O canal Canaril Santos Costa Um dos melhores criadores a nível nacional e mundial de cardinalitos da Venezuela Um criador com um conhecimento brutal sobre as aves E que mostrou também a sua disponibilidade para vir passar algum do seu conhecimento Aqui para todos nós que assistimos aos vídeos e às entrevistas feitas aqui no canal Refirmo ao criador Hugo Santana Deixo-vos então com a entrevista Pronto Hugo, olha, muito obrigado Desde já quero agradecer pela tua disponibilidade para fazeres aqui uma entrevista aqui para o canal Eu ia começar por pedir que te apresentasses aqui aos criadores Ou seja, que indicasses o teu nome onde vivos e que tipo de aves crias no momento Ora, boa tarde a todos, obrigado pelo convite Eu vivo em Matosinhos e sou criador de cardinalitos da Venezuela A única e exclusivamente criador de cardinalitos da Venezuela É a única espécie que tenho Decidi optar por esta espécie há alguns anos E acho que foi uma boa opção Diz-me uma coisa, essa espécie situa-se em que, em termos de exposição, situa-se nos exóticos, certo? Nos exóticos, sim Ok, ok Lembras-te da primeira ave que tiveste? Lembro O primeiro pássaro que tive foi a oferta do meu bisavô E foi um canário, claro, não é? E eu lembro-me que ele ainda doeu muitos anos Eu tenho recordações dele em casa, na casa antiga dos meus pais Portanto, lembro-me perfeitamente do pássaro que era E foi o meu pássaro durante uns anos, pelo menos até aos nove Ou seja, o teu avô era criador também de canários, certo? O meu bisavô O teu bisavô era criador de canários? Sim, era criador de canários, sim Ok É engraçado porque eu conto esta história no meu livro E isto tem muito a ver Já com a história de família, não é? Na altura, nesta zona, que era uma zona mais rural A zona onde o meu bisavô vivia Era uma zona onde havia muitos pintacilos E onde tinha muitos Ainda hoje é uma zona de produção da espécie E portanto, apesar de terem construído uma autostrada ao lado Aquela zona é a zona onde basicamente eles se reproduzem E já na altura, ele tinha alguns pintacilos Claro que não, da forma que nós temos hoje Claro, claro, claro E nem a consciência de os aceram era da mesma forma Não era a mesma, claro Não, claro que não E portanto, já na altura, eles eram... A família, ou o apelido dele, era o pintacilos Portanto, na altura era engraçado E eu quando comecei, comecei com os canários E depois, pronto, tive outros pássaros Claro que também passei... Acabais por ter fauna também Como todos nós, não é? Era normal Sim, sim, acho que sim Eu penso que até há cerca de 15, 20 anos atrás A consciencialização das pessoas era completamente diferente da atual Não havia essa perceção De que estávamos a prejudicar as aves no seu habitat Que estávamos a, supostamente, a diminuir também A quantidade de espécimes na vida selvagem Que estávamos a prejudicar, ao fim e ao cabo, não era? Exatamente Aliás, a minha história com o Cardinalito É uma história muito engraçada Porque, como eu via os senhores mais velhos com travessos Eu comecei a pesquisar Eu, com 14 anos, felizmente, já tinha internet Portanto, a minha geração é privilegiada nesse aspecto Com facilidade de pesquisa E, nessa altura, eu começo a pesquisar por híbridos Híbridos férteis e etc Fazia-me confusão os híbridos não serem férteis E, então, cheguei à história do Cardinalito da Venezuela Através dessas pesquisas E, pronto, entendi que, de facto, existia um pintacil Que, na altura, era o pintacil da Venezuela Ainda hoje é chamado pintacil da Venezuela também Não por nós Ou o Tarim da Venezuela, não é? Há quem chame Tarim Já no outro dia, quando estava a falar contigo Era só que me estava a virar a ideia desse nome Isso é em brasileiro Exatamente Em português do Brasil Em português, é mesmo pintacil da Venezuela Exatamente Nós chamamos Cardinalito, vulgarmente O nome científico é Cardoelis cuculata E, pronto, é difícil É, efetivamente, da família dos pintacilgos Exatamente Da fauna europeia É mais um Cardoelis Exatamente Nós, na fauna americana, temos imensos Cardoelis Desde o Atratua, notata, mais lênica, cuculata Temos anos deles E é engraçado, não é? É engraçado ver como é que uma determinada espécie de Cardoelis Acaba por conseguir ter fertilidade nos mestiços ou nos travessos Que são tirados através da junção de um Cardoelis com um canário, não é? É engraçado que um sério inúcio, não é? Porque são espécies diferentes, ao fim e ao cabo Sim, são, mas são muito próximas Exatamente Como têm um número de cromossomas idêntico Basicamente, têm híbridos férteis O Cardinalito tem a particularidade Todos nós sabemos que o canário é a espécie prevalente, não é? No mundo Exato Nós, no Campeonato do Mundo, temos 2.800, esta classe de canários Se calhar existem 1.600 E dessas 1.600, metade de canários de cor, não é? E dessas 1.600, metade, a responsabilidade é do Cardinalito Exato, também do fator vermelho, não é? Exato, o grupo de anos que fica o fator vermelho no canário Portanto, eu considero o Cardinalito na Venezuela A seguir ao canário, a ave mais importante da canaricultura mundial Pelo menos, pelo menos no último século, sem dúvida nenhuma Sim, sem dúvida nenhuma Sim, sem dúvida Começaram a fazer os cruzamentos em 1880 e qualquer coisa, 90 e qualquer coisa Portanto, começaram a fixar em 1914 E portanto, mudaram todo o paradigma em apenas um século E fala-me um bocadinho sobre essa situação Ou seja, se nós juntarmos um Cardinalito da Venezuela com uma canária A descendência é toda fértil? Não Normalmente os machos têm cerca de 80% de fertilidade Ok Ou 80% dos machos são férteis, não é? E 20% das fêmeas são férteis Ah, ainda existe uma porcentagem de fêmeas que possam ser férteis? Ainda existe, sim Aliás, descobriu-se precisamente através das fêmeas Porque antigamente, o que é que se fazia? Fêmeas ficam para amas, não é? Exato E então arranjamos um macho para pôr a fêmea para ovos, etc Para depois entrar a choca e trocarmos os ovos, não é? E precisamente, numa dessas fêmeas, deu filhos dela Apareceram ovos férteis, exatamente Exatamente, portanto, fios-te logo um R1 Passa-se do F1 para o R1 E portanto, na altura, como o pássaro deve ter comido 40 Ou fixou-se, realmente, viu-se que realmente era possível fixar a coloração vermelha A partir daí, todo um mundo fantástico que... Apareceu novo, não é? Sim, claro, claro É óbvio, não é? Aliás, acho que eu fui criador de mais lénicas Quando comecei a criar cardinalitos Criei mais lénicas e cardinalitos ao mesmo tempo E a aceitação do cardinalitos era completamente diferente só pela cor Portanto, sempre foi um pássaro que chamou a atenção Pela cor, pela forma de estar O mais lénica também é um pássaro muitíssimo interessante Eu sou suspeito que gosto deles todos, não é? Porque, de forma americana, gosto deles E hoje em dia, quanto mais aprendo Porque tenho a facilidade de ir aprendendo Agora também com os direitos da federação e etc Também vou aprendendo E acho que quanto mais aprendo, mais gosto de todos os pássaros E isto vai ser um problema grave Ah, isto é um mundo, isto é um mundo, isto é maravilhoso É que todos eles têm uma particularidade Exato, e todos eles têm uma história por trás Se nós pesquisarmos, acabamos E pronto, aquelas pessoas, aqueles criadores Que efetivamente gostam de pesquisar e de analisar Acabam por encontrar sempre histórias interessantíssimas De espécie para espécie Sem dúvida nenhuma Claro, acho que é ótimo Sem dúvida Olha, com que espécies de aves te iniciaste nas criações? Assim, pronto No início, de facto foram canários Depois, quando fui mais velho Com 11, 12 anos, comecei a criar canários lipocrómicos Os amarelos, os vermelhos E também os brancos Portanto, era aquilo que eu tinha Criava e dava-os no Natal Era o meu hobby Depois, tive Como tinha, como via e tal Os 50 filhos, acabei por ter um ou dois Mas nunca tive Muitos E depois tive uma espécie Que me marcou também Que foi muito interessante Que foi o cargo de Elisepinas Que é um pássaro extremamente dócil Os vulgos lugros, não é? Os lugros, sim Exatamente São pássaros extremamente dócil Sem dúvida Fantásticos Que reconhecem o Criador Que mesmo selvagens Criam E cativei Eu vou-te contar uma história Eu, quando era mais novo Pá, lá está Eu tenho 44 anos Pá, a minha juventude foi passada no campo A armar aos pássaros Pá, basicamente Eu sempre tinha um bocadinho de tempo livre A armar aos pássaros Pá, eu chegava ao ponto de apanhar o lugro Isto é algo que não se deve fazer agora Eu não aconselho ninguém a fazer Mas na altura Eu chegava a apanhar os lugros Como é que eu fazia? Eu arranjava um pó de vassoura Na ponta do pó de vassoura Eu atava uma vareta com visgo E os lugros estavam tipo Para estar a comerem no chão Pá, um metro e meio Dois metros de mim Eu esticava o pó de vassoura E só tocava com a vareta Nas costas do lugro E apanhava-os Isto para chegar ao ponto Daquilo que estavas a dizer São aves tão dóceis Tão dóceis Tão dóceis Que mesmo No seu estado selvagem Acabam por ser aves Bastante mansas E, epá Não se stressam muito São bastante calmas Sem dúvida Claro Mas também é o aspecto cultural Claro Eles fazem uma migração E só durante a migração É que eles estão em Portugal Exatamente E por todo o norte da Europa Ninguém apanha passarinhos Exatamente Teoricamente Ninguém apanha passarinhos Portanto São pássaros E mais Há o hábito De colocar comida Nos jardins Nos jardins Exatamente Portanto Eles já são dóceis Precisamente porque Estão habituados Não consideram o ser humano Como um predador Ou como alguém Que vai fazer mal Exatamente Exatamente E eu acho isso Muitíssimo bem Acho que é uma moda Interessantíssima Até para começar em Portugal Até por causa E desculpa lá E no norte da Europa Chegam a estar Temperaturas muito negativas E efetivamente Até uma ajuda De suporte De sobrevivência Às aves A verem esses comedores Nos jardins Nos quintais Das pessoas Sem dúvida Sem dúvida Quanto à parte Da captura Obviamente Que é importante Dizermos Somos claramente Contra Sim Sem dúvida E que existem Imensos Mesmo Pintacilgos Dos nossos Lugres Tudo Existem bastante Avas da fauna Em cativeiro E que nós podemos Adquirir Exatamente Muito mais resistentes Muito mais fáceis De manter vivas De criar E como tu referes Com as respectivas Mutações O que ainda pode Cativar mais Os futuros criadores Exatamente É todo um mundo Também muito interessante Que eu também Deste portanto Claro que sim Olha Fala-me aqui Um bocadinho mais Sobre os cardinalitos Eles são originários De que continente E de que país Eles estão Na América do Sul Estão na Venezuela Agora há pouco tempo Encontrou-se também Uma população Na Guiana francesa Portanto ao lado Ao lado Exatamente Aliás Entre a Venezuela E o Brasil E o Brasil Exato E portanto Hoje em dia Ele está ali Entre a Venezuela E o início E é uma espécie Em vias de extinção Ou é tranquilo? Não É uma espécie Em vias de extinção É não é Exatamente Aliás Foi considerado Uma ava ameaçada Em 1975 Penso eu Ok E em 1997 Penso eu As datas não As sei de cor Claro 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 Penso que serão estas Entrou para o SITES Portanto é um pássaro Sujeito a SITES Faz parte do Anexon lá Dosa de uma isenção Como Que surgiu em 2000 Que faz com que não tenha que Ter o mesmo que acontece com os papagaios Que é um SITES para cada pássaro Não é? Mas no entanto A legislação mudou Eu não sei se posso falar de legislação Claro que sim O desenvolvimento A legislação mudou em 2018 E portanto Neste momento Todos os criadores de cardinalismo São obrigados a fazer A estar registados No SNF A fazer Avergamentos Anuais E a passar Secedências Todos os pássaros E a atualizar O desenvolvimento Ou seja Um bocadinho Como a nossa fauna europeia Certo? É diferente Porque É exigido Pelo SNF Que Se faça Que tenha Certificados Comunitários Dos pássaros Iniciais Ou seja Imagina Começo a criar pássaros Contra dois casais Não é? Exato Vou ter que pedir O certificado Daqueles quatro pássaros Ok E depois Se adquirir pássaros Do estrangeiro Eventualmente Terei que Ter certificados Ou se for De outro lado De outro país Que não Estreja dentro Da comunidade europeia Eventualmente Até o sítio Mas Mas Prato E se ter visto Caso a caso Hoje em dia O que é necessário É isto A partir do momento Que os pássaros Estão no abordamento Está tudo legal Desde que tenham A anilha fechada De dois e meio Está tudo baixo De interferência Federativa Olha Outra situação Tu disseste Que é uma espécie Ameaçada É uma espécie Ameaçada Porquê? Por falta de território Onde possam procriar Ou pela captura? Pelas duas coisas Pelas duas situações Durante todo Durante todo O século passado Aquilo que aconteceu Foi que Imensos Cardinalitos Apareceram na Europa Não é? Exato Só começaram a ser criados Em 1965 70 Portanto Criados Cardinalitos Cardinalitos Com cardinalitos Portanto Eram também Descrivados em hibridação Portanto É uma espécie Que é reproduzida Há muitíssimo pouco tempo É recente Criado em cativeiro É recente Exatamente Exatamente Ou seja Aquilo que acontecia E isto nós temos Que entender Não são canários Claro Os canários São criados Desde 1400 Há cerca de 500 anos Exatamente 500 anos Em cativeiro Nós podemos mexer Por exemplo Nas gaiolas de criação Nós podemos limpar Tirar Trocar Caninhos Mexer Fazer o que quisermos Nos cardinalitos Não será bem assim Isso leva-me à próxima Pergunta A próxima pergunta Era por aí Ia-te perguntar Se há uma espécie Difícil de criar Como é difícil De criar neste momento Quando eu comecei Ainda não era Assim tão fácil E não era assim tão fácil Por vários fatores Não era assim tão fácil Porque não havia Ainda Alimentação própria Exatamente Não havia muito conhecimento Eu lembro-me Que fui dos primeiros E eu quando faço O cardoelis Norte Em 2008 Sou dos primeiros A escrever artigos Fui dos primeiros A escrever artigos Para revistas Continuo a escrever artigos Para revistas Canadianas Argentinas Espanholas Por aí fora Mas no entanto Eu fui mesmo Nos primeiros Eu fiz Acho que o cardoelis Norte O site que eu fiz Foi um site pioneiro E muito interessante Porque acabou por trazer Muita informação Fibesigna À internet Que era aquilo que não havia Na altura Exatamente Eu lembro-me Na altura Para pesquisarmos Nós tínhamos muito Que ir a alguns sites brasileiros E era só aí nesses sites Nós conseguíamos absorver Algum tipo de informação Era Sem dúvida Era muito complicado Eu lembro-me Que tinha Eu tinha como referência Um criador Que era o José Vives Martínez Que tinha Um Que tinha um site Em Espanha E que o site Era mesmo muito bom E que E outro criador francês Que já não me recordo Do nome E portanto Foi desses dois Que eu dei alguma informação Foram mais referências Para ti Claro Sim E depois não é só Quando comecei a criar Já tinha Já havia um outro criador Exato E um dos criadores Que foi para mim Uma referência Foi o João Miranda Mendes Que ainda hoje É meu amigo É quem eu comprei Imensos pássaros Naquela altura Quando comecei Ou melhor Quando eu comecei Mais a sério Porque eu comecei Assim Lentamente Nem sequer era federado Eu só me federei Em 2004 Portanto Eu nunca tive Apesar de haver Uma tradição de família De criar aves Não havia a tradição Da expolição Nem tinha qualquer tipo De ligação A nenhuma federação Nem Era mais um hobby Era mais um hobby E não englobava Tanto a vertente esportiva Não é exatamente Sim Sim Não havia a vertente esportiva Exato Hoje em dia Se calhar Para mim É a parte mais importante No entanto Naquela altura Foi bastante difícil Começar a ter misturas Adequadas E eu lembro-me Que até Mais ou menos 2009 Tinha muitos problemas Com as sementes Eu nunca Dei germinado E na altura Fazia uma mistura Com brócolos E fazia uma mistura Da papa Aquilo também Não era propriamente O melhor O ideal Pronto E eu demorei Algum tempo Até fixar o sistema Mas depois de fixar Que era O tipo de sementes Que era a forma Como as misturava A partir daí Ainda hoje Continuo a utilizar A mesma formulação Não Não alterei Alterei As formulações Das misturas Porque fiz Fiz eu Formulações diferentes Não é? Aliás Aliás Eu sei que tu já fizeste Algumas formulações Para algumas marcas Certo? Sim Pelo menos Para duas Marcas Em Portugal Fiz Fiz formulações E eu não Não vou falar Nas marcas Nem me quero associar Poderam que eu Fazer a formulação Fiz Mas demonstra Efetivamente O profundo conhecimento Que tu também Já tens relativamente À raça À espécie À alimentação Que a espécie Tem que ter À sua disposição Exatamente Eu quando decidi Eu fui mais ou menos Em 2005 Que eu decidi Em 2006 Não é? Exatamente Nem sequer consigo Sentir a mesma coisa E isto tem muito A ver comigo Eu tenho que sentir Que é aquele o caminho Para seguir o caminho Porque senão Mais vale trocar E fazer outra coisa Claro que sim Claro que sim Eu penso Através Através da seleção Pelo menos Para mim Eu vou falar De mim Porque isto Depois de cada caso É um caso E eu Pela seleção Que fiz Nos meus passos Eu fiz Vários tipos De seleções E uma das seleções Um dos parâmetros É a forma Como eles criam Ou seja Se a fêmea cria bem E eu crio De forma monoparental Ou seja A fêmea que vai criar Os filhotes Se a fêmea cria bem À partida Os filhotes também Vão criar bem E à partida Não me terei problemas Pronto É toda uma linha genética É toda uma linha genética Que estás a criar De bons criadores Exatamente E depois também Fiz outra coisa Mais nos primórdios Porque eu em 2004 E 2005 Já tinha O que nós chamávamos Isabeus Que não eram nada Isabeus São castanhos-pasteis E nem se esqueçam São parecidos Com Isabeus Portanto Na altura Nós chamávamos Isabeus e Agatas E eu já na altura Tinha Só que Eu morria tudo Porque eu não usava Medicamentos E portanto Eles morriam E eu achava Até porque Por formação profissional Eu achava Já agora podes dizer Que és farmacêutico De profissão Não é? O que também Ajuda-te bastante Muito provavelmente Na manutenção Das aves Exatamente Exatamente Claro E eu Sempre pensei Que não devia estar A dar medicamentos Portanto O que acontecia? Tudo que eram Aves que não estavam Bem Fisicamente Não criavam Nem que Se mantivessem vivas Não é? Era uma seleção natural Que tu acabavas Por fazer Era a seleção natural Sim E isso eu sempre fiz Sempre fiz Isso fez com que Eu conseguisse obter Demorei mais tempo Exato Não é? Em vez de conseguirem Pelo caminho mais longo Claro Claro Sim Mas eu até gosto De ir pelo caminho mais longo É mais seguro Gostas de desafios É isso Não é? Exatamente Também criamos mais desafios Quando é por aí Não é? Eu também acho que sim E depois Eu fui ensinado Eu treinei cães Antes de ir para os pássaros E o método De treino De rastro Ou seja A utilização do nariz Para seguir O rastro De uma pessoa Era Antigamente Usava-se Muita comida E a pessoa Que me ensinou A treinar A treinar cães Dizia-me assim E era um senhor Já com 80 talentos E dizia-me assim Eu com comida Eu se quiser Ponho milho E a galinha Vai atrás do milho Exatamente Ou seja Tendo em conta Que a galinha Não é propriamente Um animal inteligente Vai atrás do milho Portanto E eu com comida Ponho qualquer cão A pistar Eu quero saber É se ele faz Sem comida E portanto Nós em vez Nós demorávamos Um ano Para parar os nossos cães Para ir a provas Mas Tínhamos a certeza Que eles não iam falhar Enquanto os outros Chegavam lá Às vezes Aquilo não tinha comida E o cão Recogava-se Recogava-se A seguir o gasto Exatamente E eu habituei-me Desde muito cedo E eu comecei isso Com 15 anos Portanto Habituei-me Desde muito cedo A não ir pelo caminho Mais fácil Porque Muitas das vezes Leva-nos a ver Que sem saída Ou a maior parte Das vezes E como É mais fácil Demora mais tempo Mas no fim Acaba por Acaba por Compensar E eu fui sempre Pelo caminho mais longo Até porque Desculpa Hugo Até porque Se muitas vezes Fomos pelo caminho Mais fácil Há primeira dificuldade E uma vez Que não passámos Anteriormente Se seguíssemos O caminho Mais longo Por essa dificuldade Não sabemos o que fazer E é daí que muitas vezes Também vem a desistência Na criação de algumas espécies E de algumas raças Há primeira dificuldade Com que nos deparamos Não é? Claro É isso que eu ia dizer Exatamente Eu não tive problemas Eu comecei Duas vezes do zero Uma em 2008 Que não foi bem do zero E outra em 2014 E essas duas vezes Que recomecei do zero Primeiro Logo no ano a seguir Ganhei prémios Ou seja Significa que eu sabia O caminho Para lá chegar E depois desse trabalho Foi sempre recrescendo Estamos a falar Que eu não tenho Problema nenhum De recomeçar do zero Às vezes Que tiver que recomeçar Opto é sempre Pelo caminho Mais seguro Que é para mim Que é A não utilização De determinadas coisas Que me obrigariam A ter Que E isso eu sei Que me obrigariam Portanto não adianta nada Dizer Que não Que não é De determinado Ou que não é isto Ou que não é daquilo Ou que não é daquilo Ou que não é daquilo outro Eu não uso antibióticos Há 7, 8 anos Ok Não tenho um único antibiótico Em casa A única coisa que eu faço É Leva-me isolo De seis e seis meses Que é um desparasitante interno E ivermectina Mensalmente Que também É outro mito Que diz Que paralisa os pássaros É pássaros Não é assim Está protocolado Existem protocolos De tratamento Com ivermectina Naturalmente Os protocolos De tratamento Devem ser O outro Deve ser colocado Na jugular Do pássaro Ou seja No pescoço No caso De ácaros Na traqueia Ou nas vias respiratórias Debaixo da ave Portanto Tudo isso está protocolado As quantidades E as concentrações Também E se nós utilizarmos Ivermectina De fonte segura Ou seja Rotulada Própria Para a ave Dentro dessas quantidades Não é Porque eu penso Que o mito Foi criado A partir do uso Do ivomec Para aves De grande porte Para animais De grande porte Eu penso Começou por aí Principalmente Aquele ivomec Para gado Bovino E tudo mais E se a doçagem Se aquilo não fosse Filtrado E se não fosse criado A doçagem correta Aí muito provavelmente Iria criar A esterilização Das aves E tudo mais Não Não cria a esterilização Lata-os mesmo A questão é esta É que Nós somos Nós somos latinos Portanto Todo o sul da Europa Sofre do mesmo mal E portanto Nós vemos sempre Às vezes Uma 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 forma Somos artistas Não é O que queres dizer E buscar mais uns trocos Exatamente Então o pessoal O que é que se usa Epá Até o Ibermectina Estou de 12 ou 13 euros Ou 15 euros Não sei quanto é que custa Nem queres saber Mas custa isto E eles se calhar Arranjam um frasco Por 100 euros Exatamente Eu tenho um litro E eu divido isto Dá para não ser quantos anos Ainda consigo vender E não sei o que Ora Esqueceram Sei que para diluir Ibermectina É preciso de um álcool Específico E o álcool Específico Também não é assim Tão barato Portanto eles não vão Arranjar o álcool Específico Com tanta facilidade Assim E portanto Muitas das vezes E depois também é preciso Saber fazer contas Para fazer diluições Claro E portanto Muitas das vezes E eu conheço muita gente Mas é que é muita gente Não é um nem dois Conheço muita gente Porque quando aquele frasquinho Que se arranjou No amigo Não sei o que Pôs uma gotinha Nos passarinhos todos E depois no dia seguinte Não tinha passarinho Mas é que não é um nem dois É o plantel todo Exatamente São plantéis E não é um nem dois criadores São muitos criadores Portanto É muito fácil criar esta espécie Desde que Não se invente Portanto Se nós não inventarmos Os pássaros Se forem De qualidade Se estiverem Habituados A criar os filhos Porque também Há quem os coloque em amas E esses pássaros Já falamos Já falamos Um bocadinho mais sobre isso Claro que sim Claro que sim Também nunca vão criar Da mesma forma Mas Se tiverem os pássaros Em condições Naturalmente os pássaros Criam bem Eu tenho alguns criadores de canários Com quem Eu tenho uma relação Muitíssimo próxima E É quem Eu Veio Um ou dois casais De carabinalitos E A reação Foi sempre a mesma Fogo Eles criam Porque são melhores Que os canários A criar Exato Mas lá estava Ainda aí da tua linha Exatamente Já tem essa Mas se eles forem Mexer muito na gaiola Ou se forem lá mexer Ou se forem lá Por exemplo Se tiver a gaiola de cima Com o filhote Já fora do ninho E a gaiola de baixo Uma fêmea no ninho E se tirar o tabuleiro Para limpar Os de baixo Nunca mais criam Ela sai do ninho Abandona aquilo Naquela gaiola Não cria mais Ficam as caldades De verem o movimento Das crias de cima Claro Claro Portanto Isso tem os seus que Mas é relativamente fácil Mas pronto É uma espécie relativamente Nervosa então É isso Tem que ter esses cuidados Eles não são nervosos São desconfiados Estamos a falar De aves quase selvagens Exatamente Que ainda tem poucas décadas De criação em cativeiro Claro Eu tenho 20 anos Portanto Há 60 anos Que se criam cardinalitos Em cativeiro Exato Não podemos comparar Com canários Que se cria há 500 anos Não é? São coisas diferentes Olha E tu quando começaste A criar os cardinalitos Já eram aves criadas Em cativeiro Ou ainda havia muito Este tráfego De aves selvagens Para a Europa E adquiria-se muitas aves Ainda Que vinham da vida selvagem E haviam muitos Vindos da vida selvagem Mas cardinalitos Nunca tinham Eu pergunto isto Porquê? Porque isto é muito importante Para o pessoal Também ter a noção Efetivamente Do quão recente É a criação em cativeiro Desta espécie Naquela altura Aquilo que apareceu Eu penso que em 2006 E é isso Já estamos a falar Neste século Exatamente Sim, sim 2006, 2007 Aquilo que apareceu Em Portugal E que também apareceu E desapareceu Foram muitos Negritos da Bolívia Ok Carvalhos da Trata Em Espanha São muito famosos A criação de negritos Da Bolívia É muito conhecida Em Espanha ainda Não é? Cá em Portugal Não tantos Pelo menos não é isso Falar Mas eu também sou leigo Sim, eu também sou leigo Mas em Espanha o vejo O vejo muito pela internet Que há muitos criadores Negritos da Bolívia Sim, porque o trabalho Foi feito em Espanha O Atrata tem outro problema Que é muito, muito Sensível A coxidióseo Então o trabalho Foi feito com cardinalitos E com más lénicas E foi feito em Espanha E em Itália Ok De cruzamento Entre as duas espécies De maneira A fortalecer Os pássaros E é por isso Que nós temos Hoje em dia Negritos Na Europa E se formos a ver Aqueles negritos Que nós temos Não são exatamente iguais Aos negritos Que existem na natureza Da mesma forma Que os Terminalitos Que nós criamos Hoje em dia Principalmente os melhores Os pássaros Que seguem exatamente O standard Não são Iguais aos pássaros Que vemos na natureza E diferem E diferem Em que fatores Em vários Desde a cor Ao color Ao tamanho Que na natureza São maiores Ok Às marcações Nas remises E reprises Portanto Nós temos O fruto Do nosso trabalho O que é que nós fizemos Nós começamos A criar cardinalitos E a maior parte Dos cardinalitos As mutações Vieram De quem? Do carduelos de pinos Exato E do Mais lânica Não é? E portanto Nós quer queiramos Quer não Temos características Desses dois pássaros Desses dois pássaros Nos nossos pássaros Exato Portanto Nem geneticamente Os nossos pássaros São sequer parecidos Com os pássaros da natureza Portanto Nós quando dizemos Feinótipo selvagem Nos nossos pássaros É fenótipo selvagem Segundo o nosso standard Porque segundo Os pássaros da natureza São coisas Completamente diferentes Aliás Eu colaboro Com uma Com uma organização Não governamental Que é a Iniciativa Cardinalito Trabalho com eles Frequentemente Escrevo textos Trocamos ideias Já há alguns anos E eles estão a fazer Um trabalho excepcional Na Venezuela De recuperação De repúva De repúvação Eu ia chegar aí Desenvolve É mesmo isso Exato De repúvação E eu perguntei-lhes Quantos pássaros É que vocês precisam Meus Que eu mando O que vocês quiserem E eles disseram Não quero nenhum Porque nós Os pássaros São completamente diferentes Geneticamente E eles mandaram-me Fotografia Estes pássaros De eles E disseram Estás a ver Olha para os teus Olha para os teus Como é que isso funciona Como é que eles Estão a fazer Como é que eles Estão a fazer Sim mas para eles Conseguirem Repovoar Para conseguirem Colocar espécimes No habitat Selvagem Não é No habitat Original Da espécie E como é que eles fazem Aquilo que eles estão a fazer Eles têm um centro De criação Na Venezuela Ok Têm acompanhamento Veterinário 24 horas 24 horas Externo Externo Em colaboração Com institutos Com Jeffersonian Mas são Aves capturadas São aves capturadas São aves São aves Capturadas Ok Mas não por eles Ou seja São aves apreendidas Apreendidas Ok Ok Exatamente Eles fazem os testes Genéticos No Jeffersonian E eles têm Na Austrália E nos Estados Unidos E em França Colaborações Com universidades Não é Portanto fazem os testes Onde Normalmente é nos Estados Unidos E Estes testes São para ver Se são muito próximos Geneticamente Também para evitar A extinção É mesmo Para perceber Se tem Alguma mistura Com outra espécie No meio Ok Ok Basicamente A ideia é Eles criarem A linha pura De De Cardinalitos De Selvagem Ok E depois fazerem A repovolação Ou seja Eles neste momento Já conseguem fazer Reprodução Em pequena escala E Já estão a preparar As repovolações Ou seja Estão a criar Corredores seguros Com Com Os Exatamente E com os produtores De café Porque Pronto Naturalmente Existe o interesse Económico Não é Porque existe As pessoas Querem cultivar Querem ganhar a vida Não é Querem usar a terra Para cultivar E não querem saber Se o cardinalito Reproduz ou não Reproduz E nós Aqui na Europa Criamos Os pássaros Para fazer híbridos Portanto Foram essas duas coisas Que afetaram O pássaro E Neste momento Quer nós Criadores Na Europa Eu penso que já Ninguém Pensa sequer Eu acho que é Inconsensível Pensar Que se vai buscar Um carabinalito Da Venezuela À natureza Era o mesmo Que ir buscar Um lobo Para cruzar Com um cão Não tem nada a ver Ou ir buscar Um canário silvestre Para misturar No nosso plantel Não é? Exatamente Não traz vantagem nenhuma Vamos andar para trás Centenas de anos Para quê? Para perder tempo Claro E portanto Essa parte Penso eu Que já está feito O trabalho De consciencialização Dos criadores E agora Estão eles a trabalhar Para construir Criadores seguros Com Corredores seguros Com Os produtores de café Para o carabinalito Poder reproduzir No hábitat natural Quando diz Os corredores seguros É Tentar manter Uma flora Em que as aves Se sintam à vontade Para procriar Na natureza Exatamente Ou seja Respeitar Uma borda De natureza Imagino que Têm não sei quantos hectares De café E à volta Daqueles hectares Todos Têm As árvores E as plantas E as áreas Que o carabinalito Se puder reproduzir E isto é Algo que vai demorar Muitos anos Claro É complicado Mas Eu estou bastante otimista E acho que Faz todo o sentido Da mesma forma Que faz todo o sentido De nós continuarmos A criar os nossos próprios Passos De cativeiro A seguir os nossos standards Cada vez mais A seguir os standards E cada vez mais Afastar Não é Criar uma outra espécie Afastar Um bocadinho Daquilo que é O pássaro Sauvagem Por exemplo Nós Hoje em dia Quando vamos A Itália Se apresentarmos Um pássaro Com 10 centímetros Já quase Que não é Já Dificilmente Apremiado Portanto Andará entre os 9,5 e 10 E por exemplo Os pássaros Dante ela São De 11 centímetros Não é Portanto Ok Há aqui uma Diferença Não é E esta diferença É importante Que se mantenha Esta e outras Não é Ok Ok